Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Itaú, cartões sem anuidade pra sempre do Itaú. Você sabia que o Itaú tem vários cartões, até mesmo black, sem anuidade? Não! É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Já pensou você ter alguns cartões do Itaú aí que não tem anuidade pra sempre? Pois é, eu vou mostrar alguns pra vocês. Começando aí, por exemplo, o Itaú Visa Platinum, Itaú Vivo, né? Esse cartão Itaú Visa Platinum da Vivo não tem anuidade nenhuma. O Clique Visa Platinum também sem anuidade. O Samsung Itaú Car Platinum também sem anuidade. O Pão de Açúcar Internacional também sem anuidade. Ayrton Senna Platinum também sem anuidade. Hipercar Internacional também sem anuidade. Itaú Car Sans Clube também sem anuidade. Cartão Mastercard Black Itaú Personal IT, também sem anuidade. Cartão sem anuidade também o Visa Signature do Uniclass e do Personal IT para clientes convidados. Sem anuidade também. Ou seja, tem um match pra você aí que combina com você. Um desses aqui com certeza é a sua cara, né? Com certeza você vai falar Leandrão Black, né? Mas pode ser que um desses cartões também seja a sua cara, não é verdade? Vamos conhecer então um pouquinho o Itaú Platinum Vivo, tá certo? A renda mínima pra esse cartão é R$ 800,00. E a anuidade é zero. Zero anuidade para o Mastercard ou para o Visa Platinum do Itaú. No caso, a versão Vivo, tá? E aí o benefício desse cartão que é o seguinte, seu limite pode ser aumentado a partir do terceiro mês se você pagar direitinho, não tiver atraso no pagamento, não parcelar a fatura e não entrar no SPC. Então você pode ter no terceiro mês um aumento de limite neste cartão da Vivo, tá certo? Você pode comprar aí no caso o parcelamento do seu celular em até 24 vezes nas lojas da Vivo, tá? E até 21 vezes sem juros para todas as lojas da Vivo, tá? Então você pode parcelar até em 24 vezes em outras lojas e também em 21 parcelas sem juros nas lojas da Vivo, tá? E aí gente, todos os benefícios que tem do Itaú, o cartão Vivo, o Visa Platinum, o Mastercard Platinum tem também, tá certo? Então esse cartão não tem anuidade nenhuma. Já o cartão Clique Visa Platinum, você tem a possibilidade de parcelar, por exemplo, o iPhone pra sempre. Você pode comprar seu iPhone pra sempre aí através do aplicativo do Itaú e também comprar o Samsung através do aplicativo do Itaú com parcelamento sem juros, tá? Além disso, o cartão não tem anuidade nenhuma e carrega todos os benefícios da bandeira Visa Platinum, tá? E tem também aí todos os benefícios que tem carteiras digitais do Itaú, como Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay e poder comprar internacional através deste cartão, tá certo? O Samsung, todos esses que eu estou falando pra vocês, eu estou falando daquele modelo de plano que não trabalha com pontos, tá? Então esses cartões não tem programa de pontos nem cashback. É apenas o cartão que não tem anuidade. No entanto, existem algumas versões desses cartões que eu estou falando que gera pontos, mas aí terá anuidade. Então no caso aqui eu estou falando só dos cartões que não tem anuidade, ok? Pra vocês entenderem. E aí o Samsung, temos ele grátis pra sempre no plano Samsung Itaú Car, tá? E o cartão Samsung, você pode comprar seu aparelho de celular Samsung no Itaú aí e sem juros nenhum com o seu cartão. E você também participa do programa Rewards do Samsung no aplicativo. Você baixa o aplicativo do Samsung Pay, cadastra o seu cartão e pode pagar com ele por aproximação e ganhar ainda mais pontos junto ao membership Rewards do Samsung e trocar por produtos que estão disponíveis no aplicativo, tá certo? Além disso, toda a praticidade de benefícios que tem no Itaú, este cartão tem também. O Pão de Açúcar Internacional também aí, senuidade pra sempre. Você tem o benefício de senuidade, frete grátis nas compras acima de R$159,00. É exclusivo aí nas lojas do Pão de Açúcar. Todos os benefícios da bandeira e também você pode usar o aplicativo do Itaú Card, no caso Cartões Itaú, para se beneficiar os benefícios que tem do Itaú pra você com este cartão. Principalmente nesse cartão é você usar aí nas redes Pão de Açúcar, onde tem desconto em alguns produtos, exclusividade do Pão de Açúcar, alguns produtos também, desconto naqueles produtos que estão mencionados na loja, né? Então, também senuidade este cartão. Outro cartão aí senuidade do Itaú é o Instituto Ayrton Senna Platinum. Este cartão Platinum do Ayrton Senna carrega aí a tecnologia contactless por aproximação. O cartão não tem anuidade nenhuma e ainda você ajuda na educação no Brasil usando este cartão. Este cartão faz parte do pacote de cartões sem anuidade do Itaú. A renda mínima é de R$1.000 para ter este cartão. E você conta com cartão sem anuidade e diversos benefícios que dão match aí com você e seu ídolo, que é o Ayrton Senna, né? Benefícios do Instituto Ayrton Senna, 15% de desconto, não acumulativos em produtos em promoção e parcelamento em até 5 vezes sem juros no site AyrtonSennaShop.com.br, tá? E você pode ainda contratar até 5 cartões adicionais, inteiramente grátis, junto ao cartão Platinum Ayrton Senna. Outro cartão legal aí sem anuidade é o Hipercar Mastercar Internacional. Este cartão a renda mínima é R$800,00, anuidade é grátis para sempre. Você tem os benefícios nas lojas Big, Big Bom Preço, Super Bom Preço, Nacional, Todo Dia, Max e SANS Club. Descontos exclusivos em diversos produtos em suas compras do mês, podendo economizar até R$200,00 nas lojas. Parcelamento em até 15 vezes sem juros ou em até 30 vezes fixas, tá? E você tem aí os descontos, além de benefícios, também pela bandeira Mastercar e pelo programa da Hipercar, tá? Então, é um cartão legal também, que não tem anuidade. Você pode contratar também cartões adicionais, inteiramente grátis, junto a este cartão, viu? Neste caso aqui, 4 cartões adicionais, inteiramente grátis, como o titular. Você pode contratar também o SANS Club Gold, sem anuidade para sempre também. A renda mínima é R$800,00 e a anuidade é grátis para sempre. Além de poder comprar aí meus produtos, benefícios das lojas do grupo Big, né? E poder economizar também. Você pode comprar nas lojas Big, Bom Preço, Super Bom Preço, Nacional, Todo Dia, Max e SANS Club. Além de todos os benefícios que tem no aplicativo Cartões Itaú, você também pode usar esse cartão, pois ele é internacional, não tem anuidade nenhuma também, para essa versão de cartão, tá certo? O Mastercar Black Personalité, 100 pontos, 100 anuidade para sempre. Este cartão te dá acesso ilimitado à sala VIP da Mastercar Black, no aeroporto de Guarulhos, Terminal 3. Sala VIP 1, sala VIP Express, inteiramente grátis para você. Você pode contratar cartões adicionais grátis também com este cartão e você não tem que gastar X valor por mês para ir sentar anuidade, porque ele não tem anuidade para sempre. É o Mastercar 100 pontos Black, 100 anuidade para sempre do Itaú Personalité. Você pode contratar esse cartão aí também, através das agências e site do Itaú, tá? Este cartão, além de você ter aí os benefícios do Mastercar Black, a sala VIP, você tem acesso ao Mastercar Black e os benefícios, como garantia estendida, concierge, entre outros mais benefícios da versão Black, no caso o Personalité. Você tem esse cartão aí à sua disposição sem anuidade nenhuma também. É um ótimo cartão também, para quem não quer pagar anuidade. E os cartões Signature, Uniclass e Personalité, 100 pontos, que também você pode contratar aí através da abertura de conta do Uniclass ou do Personalité, e solicitar a versão sem anuidade para sempre, ou por convite do banco, tá? Então você tem esses cartões do Itaú, que você não pagaria anuidade nenhuma referente a estes cartões. No entanto, mais uma vez, eles não participam de cashback, tampouco pontos para você trocar por produtos e serviços, além de não poder trocar por passagens aéreas, entre outros. Então, são cartões inteiramente grátis, sem anuidade, com benefícios ou do emissor do cartão, ou da instituição financeira, tá certo? Ou dos dois, também pode acontecer, e ter os dois benefícios inclusos junto ao cartão. No entanto, esse que eu estou mostrando, você não tem anuidade. Viu a quantidade vasta de cartões sem anuidade que o Itaú tem para você? Então, falar de cartão, que não tem um cartão bom porque tem anuidade, é totalmente mentira. Que aqui eu mostrei para vocês, desde a versão internacional, classic, standard, cartão gold, cartão platinum, cartão signature e cartão black, sem anuidade nenhuma, sem a exigência de você gastar X valor por mês, pois esses cartões não têm anuidade e têm benefícios. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no nosso canal, com todos os cartões do Itaú, sem anuidade para você. Vamos para o abraço, então? Lázaro Jardel, um grande abraço. Bruno Silva, um grande abraço. Vinícius Godói, um grande abraço, meu amigo. Ricardo Chamarelli, um grande abraço. Fernando Ferreira, um grande abraço. Rodrigo Rodrigues, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. 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 Fique com Deus.